Fala galera, beleza? Quem fala coisa é o seu fã, nesse vídeo é o mesmo vídeo, estamos aqui com um jogo diferente, esse aqui é o Shape of the World, se eu não estiver enganado, é... Ih, vamos dar um novo jogo, que está em português, é mais um daqueles jogos que... Aleatórios, que eu nunca joguei e vou testá-lo com vocês pela primeira vez, então vamos lá. Tem vários jogos nesse estilo que eu trago, eu já estou jogando, nossa, mas eu não estou enxergando assim, absolutamente nada. Tem vários jogos aleatórios, assim, que eu, tipo, testo com vocês pela primeira vez no canal, então vocês podem dar uma conferida aí. Tá, por enquanto eu só tenho tudo branco, eu estou indo em direção... Eu não tenho perna, ó. Tá, eu clico e... sei lá, o que que isso faz? O botão direito faz um barulho. Tá bom, né? A gente tá... Ok. Mano, tá me lembrando Everteen. Quem lembra desse jogo, velho, que os animais andavam meio coaderado? Tá me lembrando muito, não sei se é o que esse pessoal lembra. É. Que? Não, calma, calma. Eu interajo e eu dou um boost pra frente, sei lá. Mano, tá me lembrando muito Everteen, velho. Calma. Ih, não deu. Mano, calma. O que que tá acontecendo, velho? Eu não sei se era pro jogo ser branco assim, eu acho que é. Mas não tem como mudar as configurações no meio do jogo, então... Que susto, velho. É... Você pode dar uma voltada? Eu tô muito perdido assim. Eu entendi, mas... Caraca, velho. Calma, calma, calma. Calma. Cadê o resto? Ah, mentira. Se tivesse mais, dava certo. Mano, o que que eu tô jogando? Eu não sei, velho. Eu não sei, mano. Tem... Claramente é pra ir pra lá, né? Hã? Não. Calma, 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 calma. Parece que tem alguma coisa invisível aqui. Nossa, é muito esquisito andar aqui. Calma, parece que tem... Eu tô voando, velho. Tem meio que um cam... Dá a impressão que tem meio que um caminho invisível aqui. Nossa, velho. Eu tô muito perdido, mano. Mas muito mesmo. Cadê? Não cresce mais esse baguinho? O que que eu tô jogando, velho? Eu vou clicar nisso porque eu não vou conseguir subir ali. Ok. Coisa... Tá. Os incripes aconteceram, ok? Isso foi inusitado. Não, não, não. Agora... Agora a gente já tem... Uma mecânica aqui. Nossa! Eita. Aqui é tipo... Uma... Caraca, que da hora. Não, agora... Agora a gente tá sentindo o jogo. Chegamos no triângulo iluminante do mal. Não sei se é do mal. Que susto, velho. Por que que esse jogo é tão claro, velho? Tô indo até minha... Tô indo até minha vista de tão claro que ele é. Eu tô meio que deslizando. Eu ando, dá a impressão que eu tô deslizando. Eu matei as árvores. Tá bom. É... Quem são vocês? Vem cá. Nossa! Eu matei ele, velho. Eu joguei ele lá pra longe. Vem cá. Vem cá. Não, não foge. Não foge. Não foge. Não foge. Tá ok. Mano, eu tô muito confuso, velho. Eu tô muito... Eu comi e tá enxerando uma barrinha ali. Ficou colorido! Ficou colorido, velho. Eu tô plantando árvores. Mano do céu, que que é isso, velho? Desculpa! Eu não quero matar vocês. Eles pulam pra Marte. E se eu fizer isso? Não, ela cresce dentro de mim, tá? Eu vou caçando? Vou. Tá, claramente tem algo aqui. Ficou mais colorido. Tá, eu crio árvores. É isso que eu faço. Ok. Sobe. Nossa senhora. Essa escada é longa, hein? Mano, eu tô assim. Eu não tô nem tentando entender mais. Eu só tô indo. Tô nem tentando entender mais. Eu só vou. Tô plantando árvore na água. Ih, ficou tudo claro de novo. Ficou tudo claro de novo. Ok, obrigado. Minhas vistas agrade... Eu pulei em cima do... Quer dizer, eu caí em cima do bichinho e saí voando. Nossa... Mano, é... Dá uma sensação esquisita eu jogando esse jogo, velho. Não vou mentir pra vocês, não. Dá uma sensação estranha, velho. Eu não sei nem o que comentar mais, velho. Eu não sei, velho. Me faz voar. Ah, ele não me fez voar agora. Acho que foi na cagada. O que é você? Ele tem medo. Sinceramente, eu não sei onde isso tá indo parar, velho. Mas eu sei que é muito relaxante. Eu ainda crio árvore. Crio. Ah, os bichinhos girando. Tô meio perdido agora, velho. Não tenho mais direção. Cadê o... Será que é pra lá que eu tenho que ir? Antes sempre tinha um triângulo. Mas... Eu não consegui ir pra direito, ó. Tá criando parede. Ué. Tem um triângulo ali. Mas eu já não passei por ele? Sei lá. Mano, é muito... Eu não sei explicar mais. É muito relaxante jogar isso, velho. Não lembro. Acho que eu já passei por ele. Eu interagi com todos disso? Mano, é muito down. Eu gostei muito desse jogo, velho. Tá. Claramente pra mim interagir com aquilo ali, né? Tá. Pra que que eu subi aqui e fica a pergunta? Pra enxergar aquilo ali? Sei lá, velho. Eu queria até ter uma árvore aqui. Eu não já passei por aqui, não? Eu já passei por aqui. Vamos pra cá. Eu não sei mais o que que tá acontecendo com esse jogo. Tô perdido agora, mano. Não tô vendo mais o triângulo pra miguia. O que? Mudou. Mano do céu. Queria muito conversar com a pessoa que criou esse jogo. Como? Como que chegou a isso? Tá, tem uma coisa nova. Tá, dependendo do traquinho ali que eu tô equipado, muda o jogo. Muda as cores. Enfim, gente. Eu acho que eu vou terminar por aqui. Espero que tenham gostado. Eu nunca vi nada aparecer. Me lembrou Everton. Não sei porquê. Não sei se vocês conhecem esse jogo. Vejam, é incrível. Mas, enfim. É isso. Espero que tenham gostado dessa loucura. Não esqueça de deixar seu like, que ajuda muito. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E lembrando que tem vídeo novo todos os dias, meio de meio. Beleza? Então, é isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.